Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Esse copanteira, que maloqueiro, na begui carregando tesouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Esse copanteira, que maloqueiro, na begui carregando tesouro Dinheiro na minha conta, dinheiro na conta do pai, pai Cola da vivara, roupa, cara pra mais chai, chai Mostra o meu bem, que muito branco, esse é meu pai, pai Hoje meus irmãos não sofrem mais Andava de pé, agora o jeito é virar volvo Não aperta o seu mão porque não fete com o seu povo Os que nunca faz, andando duplo, mais longe que a lua e outro Fluxo na capital, nota que vai, nota que vem Sobrevivendo em downtown, de rolê na nova espacial Show em todo espaço sideral, drop o beat quando vem geral Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Esse copanteira, que maloqueiro, na begui carregando tesouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Esse copanteira, que maloqueiro, na begui carregando tesouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Esse copanteira, que maloqueiro, na begui carregando tesouro Outra atmosfera, que maloqueiro, vingente na corrente de ouro Outra atmosfera, que maloqueiro, na begui carregando tesouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Esse copanteira, que maloqueiro, na begui carregando tesouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro Outra atmosfera, calando em dinheiro, vingente na corrente de ouro